Olá, você sabia que é possível você treinar o seu cérebro para melhorar o seu sono, sua capacidade de aprendizagem, sua memória, seu humor, enfim, a forma como você se relaciona com o mundo? Essa forma de treinamento cerebral existe, ela se chama neurofeedback. Você quer saber como que ela funciona? Ou fica aqui comigo que eu vou te contar? Meu nome é Mariana Pavão, eu trabalho com neurofeedback pelo sistema Brain Trainer desde 2012. Eu sou pedagoga e psicóloga. Então, eu vou contar para vocês um pouco do que é o neurofeedback de uma forma breve, para que você tenha uma noção do que é, de como funciona. E caso você tenha interesse em se aprofundar no assunto, nós temos os nossos cursos, o curso de introdução ao neurofeedback, que ele é gratuito na nossa plataforma. Vai ter o link aqui embaixo para vocês, do nosso site. Lá você vai conseguir se aprofundar melhor sobre o assunto, ok? Então, eu vou começar contando um pouco o que não é neurofeedback, porque eu acho que isso é uma questão importante, que muitas pessoas se confundem. Quando a gente fala de treinamento cerebral, as pessoas pensam, ah, deve ser aquele treinamento de memória, que a gente, aquelas estratégias de treino de memória, ou de aprendizagem, de leitura dinâmica. Neurofeedback não é esse tipo de treinamento. Ele é um treinamento fisiológico. Se a gente quiser usar um termo mais chique ainda, ele é um treinamento neurofisiológico. Porque ele trabalha com a fisiologia cerebral. Trabalha com o quê? Com as ondas cerebrais, frequências cerebrais, que o nosso cérebro produz o tempo todo. E é essa nossa matéria-prima, vamos dizer assim, do neurofeedback. A gente sabe que o cérebro, ele é elétrico e ele é químico. E em função dos psicofármacos, da indústria farmacêutica, que se especializou muito em estudar os efeitos da parte química do cérebro, essa parte foi a que mais cresceu em termos de estudo e conhecimento. Mas já assim, de um bom tempo pra cá, tem-se estudado também a parte elétrica, através do uso de eletroencefalografia. E metabolismo também, hoje, tem sido estudado com ressonância magnética funcional, né? Funcionamento do cérebro com outras formas de estudo. Mas no neurofeedback que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre o trabalho que é feito com o EEG, que é o eletroencefalografia. Porque é uma forma da gente medir a atividade elétrica do cérebro. A forma como ele gera, mantém e como ele usa essa nossa atividade elétrica no nosso dia a dia. Tá? Então, o que são as ondas ou frequências cerebrais? Então, a gente pode pensar nisso como uma velocidade do cérebro, um ritmo. É bonito isso, né? O cérebro tem ritmos. Com muitas coisas na vida, a gente sabe que tem ritmos dia e noite, nossos ritmos de ciclo circadiano. O cérebro também tem ritmos específicos, que geram padrões específicos, que variam muito de pessoa pra pessoa. Mas hoje a gente sabe que existem alguns padrões, já foram muito estudados, de atividade dessas frequências cerebrais, que têm mais relação com o bom funcionamento do cérebro, vamos dizer assim. Então, hoje a gente já sabe, eu tô colocando aqui uma imagem pra vocês, através de estudos, a gente sabe que existem áreas do cérebro que se conectam de formas especiais. Porque as frequências cerebrais, como eu disse, elas têm velocidades. Existem aquelas mais lentas, que vão de delta, que são as frequências do cérebro quando a gente tá em sono profundo. Aí passando por teta, que são áreas de processamento de imagem, criatividade, insights, acesso à memória. Temos também as ondas alfa, que de uma maneira geral a gente pode dizer que elas estão muito presentes nos meditadores. Hoje a gente sabe disso, porque são ondas que estão relacionadas com o nosso estado de presença. São ondas que não processam. Então, elas ficam ali como uma economia de energia, uma ponte entre o nosso inconsciente e o consciente. São muito importantes. E depois disso, temos as ondas beta, que são ondas que estão mais presentes no córtex, que é a parte mais externa, vamos dizer assim, do cérebro, que são responsáveis pelo processamento de informações. Quando a gente tá fazendo uma tarefa, uma atividade que exige mais do cérebro, a gente aumenta bastante beta em regiões específicas, de acordo com aquilo que a gente tá fazendo. E tem também as ondas gama. As ondas gama, elas são ondas que, elas varrem todo o cérebro. Elas são ondas que são responsáveis pela integração, vamos dizer assim, de uma forma bem resumida. Tô falando um pouco sobre cada frequência cerebral de uma forma bem resumida. Então, sabendo todas essas coisas e através de estudos que mostraram, como vocês podem ver nessa imagem, essas frequências, essas ondas cerebrais, elas se distribuem de uma maneira diferente no cérebro. Inclusive, quando a gente tá com o olho aberto, olho fechado, tarefa, como eu já disse, né? Elas se distribuem de formas diferentes. Então, essa imagem, ela exemplifica que a gente vê ali em azul as frequências mais lentas, ela exemplifica que elas estão ali mais presentes numa região posterior do cérebro. Elas se conectam de uma forma mais forte ali nessa região posterior do cérebro. Aí, a do meio, a gente fala que são as ondas alfa, estão representando as ondas alfa, que a gente consegue observá-las melhor na região do lado direito do cérebro. E aí, por último, a gente fala das ondas mais rápidas, que são as frequências de beta, que elas estão mais presentes na parte esquerda, deveriam estar mais presentes na parte esquerda do cérebro, hemisfério esquerdo, que é onde a gente processa a linguagem, tem diversos funcionamentos ali específicos, que demandam uma quantidade de frequências mais, vamos dizer, aceleradas, mais rápidas. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que isso é uma distribuição esperada do cérebro, de uma forma simplificada também. Mas, às vezes, o que acontece? Essa distribuição, nem todas as pessoas têm ela de uma forma tão harmoniosa. Então, às vezes, acontece, por exemplo, de uma pessoa, ao invés de ter bastante onda lenta atrás do cérebro, costuma ter bastante onda lenta na parte da frente do cérebro, que é onde a gente precisa de mais ativação, que é a parte da frente do nosso cérebro, o nosso comandante executivo, né? Ele é aquele que coordena tudo o que está acontecendo no cérebro, que toma as decisões, que filtra estímulos, é aquilo que só o ser humano tem, está na nossa parte frontal. Quando ele fica muito lento, essa região fica muito lenta, é muito comum a gente observar problemas de déficit de atenção, que a gente tem visto muito, né? Então, a pessoa se distrai muito com impulsividade, dificuldade de pensamento lógico, sequencial, várias questões aí, controle emocional, que estão relacionadas com essa região frontal. Então, o que acontece no neurofeedback? Se uma pessoa chega para nós com queixas parecidas ou objetivos, eu quero melhorar minha atenção, quero melhorar meu foco, ser menos impulsivo, a primeira coisa que a gente faz no neurofeedback é mapear o cérebro. Mapear o cérebro quer dizer o quê? A gente vai colocar esses eletrodos, né? Que são sensores que a gente usa em eletroencefalografia, e vamos colocar aqui 20 pontos no cérebro, e a gente faz o que a gente chama de mapeamento. A pessoa faz uma gravação com olho fechado, olho aberto, em algumas tarefas, para a gente observar como é que estão os padrões de ativação desse cérebro. A primeira coisa que a gente faz, junto com o levantamento das queixas e objetivos da pessoa, a gente junta essas informações num programa que faz isso para nós, no sistema Brain Trainer, ele junta essas informações, e devolve para nós toda uma análise de quais regiões que estão ativando mais, quais estão ativando menos, como é que está a comunicação entre as regiões, isso é uma questão bem importante. Então, vários padrões são levantados nesse programa que a Brain Trainer desenvolveu, que o Peter desenvolveu, ele vem desenvolvendo há 30 anos. Então, essa coisa é super importante para nós, porque o mapeamento é de onde a gente parte, e aí junta com os objetivos da pessoa, para a gente desenvolver um plano de treinamento muito individualizado, muito específico, e esse eu diria que é o grande segredo do sucesso, o feedback na forma como a gente trabalha. E aí a gente treina o cérebro como um todo, as diversas áreas onde está ativado demais, onde não está conseguindo ativar direito, baseado em todas essas questões, a gente vai treinar o cérebro como um todo, não vai ficar numa área só, porque o cérebro trabalha com grandes redes. Então, a gente sabe que é importante que a gente trabalhe áreas específicas, em momentos específicos, e a gente vá agindo no cérebro como um todo. Então, no nosso sistema a gente chama de Whole Brain Training, que é o treinamento do cérebro como um todo, vamos dizer assim. É muito importante também. Então, assim, o que é o Neuro Feedback, como ele funciona, depois que a gente mapeia, como é que é uma sessão de treinamento? A sessão de treinamento é assim, todas as vezes, todas, 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 todas as vezes, a gente mede o cérebro, a forma como ele está agindo naquele momento que a pessoa está. Então, sempre é colocado os sensores, quando a pessoa vem, os eletrodos, quer uma touca, ou eletrodos soltos, a gente conecta no amplificador, esse amplificador manda para o computador os dados já digitalizados, para que a gente possa trabalhar com eles. E aí, como que funciona? A pessoa vem para a sessão de Neuro Feedback, a gente coloca os eletrodos, a gente já fez o mapeamento, já sabe o que vai treinar naquele dia. Vamos supor aí, seguindo o meu exemplo, vai treinar para inibir as ondas lentas na região frontal, principalmente no hemisfério esquerdo, para que aquela pessoa fique mais disposta, mais motivada, mais concentrada. Então, a gente, todas as vezes que o cérebro, a gente põe os eletrodos na cabeça da pessoa e o software manda de volta essas informações, através de sons, através de imagens, mostrando o tempo todo para o cérebro o que está acontecendo com ele, o que ele está produzindo naquele momento, naquela região medida. Isso é uma coisa poderosíssima, porque o cérebro aprende muito através do retorno daquilo que ele vivencia. e esse trabalho do neurofeedback é um espelho de uma perfeição muito grande, porque está acontecendo no cérebro e está devolvendo essa informação para ele, mostrando o que ele está fazendo. E o cérebro, ele tem uma capacidade, assim, nosso corpo, nosso cérebro, ele é programado para ser mais funcional, para nos ajudar na nossa sobrevivência, na nossa adaptação. O tempo todo ele está fazendo isso, para o bem ou para o mal. Às vezes, a gente vive uma situação ruim, um trauma, e o cérebro se arma de defesa ali, e muitas vezes, para o resto da vida, a gente fica com aquela defesa nos atrapalhando excessiva. Então, todas essas questões, quando a gente coloca os eletrodos na cabeça da pessoa, ela recebe de volta a informação do que está acontecendo com o cérebro ali, e com isso, a gente vê claramente, o cérebro já começa a buscar um funcionamento mais eficiente. É natural nosso. São respostas que a gente tem em busca de eficiência. Então, o cérebro já começa percebendo o que ele está fazendo, com esse espelho, vamos dizer assim, ele já começa a melhorar, buscar melhorar essa atividade do que está acontecendo naquele momento. Junto com isso, a gente também coloca reforços. Então, se o nosso objetivo é inibir ondas lentas, cada vez que o cérebro diminui essa ativação de onda lenta, ele recebe um reforço, a pessoa recebe um reforço. E o que é esse reforço? Então, vamos supor, a pessoa está ali assistindo um vídeo, está jogando, está lendo, de acordo com a atividade aí que a gente determina na hora da sessão, geralmente assistindo um vídeo. A pessoa vai recebendo feedbacks sonoros, são sons para cada atividade que ele faz, cada ativação que acontece no cérebro, nós recebemos sons de resposta, esse é o principal espelho. Mas, quando a pessoa está com os olhos abertos fazendo alguma coisa, ela está assistindo um vídeo, a gente coloca um aplicativo, a gente chama de shadow, é uma sombra, que essa sombra, ela oscila, ela vai ficando clara e escura. Cada vez que o objetivo do cérebro foi atingido, aquilo que a gente estipulou, inibir onda lenta, aumentar beta, se aquele objetivo foi atingido, a sombra fica clara. Como o cérebro é muito dinâmico, ele oscila muitas vezes, essa oscilação, ela fica acontecendo enquanto a pessoa está assistindo o vídeo, para mostrar para o cérebro o caminho esperado que a gente deseja, que ele atinja e que ele melhore essa ativação, esse metabolismo, esse padrão. Então, o tempo todo, o cérebro fica recebendo sons, fica recebendo essa resposta por imagem, às vezes o vídeo trava e anda, às vezes em um jogo, ele anda melhor quando o cérebro atinge o objetivo, um carrinho, vamos supor lá, aqueles tipo Mario, que a pessoa, o carrinho está ali, cada vez que o cérebro atinge o objetivo, o carrinho acelera, quando ele perde o objetivo, o carrinho desacelera, diminui, às vezes até vai para trás, para mostrar para o cérebro, é um jeito de motivar o cérebro a buscar esse funcionamento mais desejável. Então, a gente fala em treinamento, porque é treinamento cerebral, nós somos brain trainers, treinadores de cérebro, é um treinamento, porque isso é muito parecido com uma academia, que você vai, que você exercita, que você exercita, para que você melhore seu metabolismo, melhore o seu funcionamento, por isso que é bem fisiológico mesmo. O neurofeedback é a mesma coisa, só que como o treinamento está sendo feito em uma área fundamental, que é o cérebro, os resultados são impressionantes. Então, assim, o que a gente conhece em termos de resultados, as pessoas vão melhorando muito, então melhoram o sono, melhoram a concentração, ficam mais tranquilos, não sentem mais dor de cabeça, e assim, são muitos e muitos e muitos os efeitos, mas assim, de uma forma mais ampla, a gente pode dizer que a pessoa consegue, consegue viver o momento presente, ela consegue descansar, aprender a descansar entre uma tarefa e outra, desacelerar aquele cérebro que não consegue desligar, tudo isso vai acontecendo por consequência dessa mudança de padrão, e é uma mudança de padrão que ela tende a se manter, porque é diferente de um remédio que a gente toma e na hora que para de tomar o efeito acaba. Quando a gente treina o neurofeedback, a gente treina o cérebro de dentro para fora, isso faz com que a mudança aconteça de dentro, no cérebro, ela é uma mudança concreta, e aí o cérebro aprendendo uma forma mais eficiente de trabalhar, dificilmente ele vai querer voltar para uma forma menos eficiente, faz isso, não é da nossa natureza buscar uma coisa menos eficiente, a partir do momento que a gente começa a dormir melhor, se concentrar melhor, isso também é um excelente reforçador para o cérebro, ele começa a sacar que dessa forma a gente está equilibrando melhor a nossa energia, está aproveitando melhor a nossa energia, e a gente está tendo o bem-estar, então liberação de serotonina, todas as questões associadas, isso é o maior reforçador que o cérebro tem na vida, a gente vê que o treinamento, as pessoas melhoram e elas continuam melhorando mesmo depois que elas acabam lá, os pacotes que às vezes a gente faz, 40 sessões, 30 sessões, dependendo do caso, é uma média mais ou menos assim, que a pessoa já sente a mudança de padrão e depois, mesmo parando de treinar, ela continua melhorando, 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 porque o cérebro aprendeu um outro jeito de funcionar mais eficiente, então ele se auto-reforça também. Então assim, neurofeedback é uma técnica, eu diria revolucionária, tem ajudado muitas pessoas, eu tenho visto isso muito, porque eu sou treinadora de cérebro e eu também sou professora, supervisora, que a gente chama na Brain Trainer, ensino outros profissionais a trabalharem com isso, e assim, a cada dia eu fico mais encantada com os resultados que a gente alcança com o neurofeedback. Então aqui, esse é o nosso início, contando um pouco o que é neurofeedback para que você possa aproveitar ainda mais essa semana com todas as coisas que a gente vai falar, associadas direta ou indiretamente ao uso do neurofeedback, que melhora o cérebro, que melhora a vida das pessoas, tá bom? Então vamos curtir aí essa semana do neurofeedback, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, podem escrever, mandem para nós que a gente vai fazer um momento de perguntas e respostas com a participação de vocês, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos à semana do neurofeedback 2021, espero que eu tenha clareado um pouquinho aí o que é o neurofeedback, mas isso é só uma pincelada para dar aquele gostinho de quero mais, tá bom? Um abraço para todo mundo e a gente se encontra aí na semana do neurofeedback. Transcrição e Legendas Pedro Negri